Olá pessoal, tudo bem com vocês? E muita animação, porque hoje é dia de dinâmica, é isso mesmo! Vamos fazer uma dinâmica super fácil e simples Pra você dar em nossa célula, você vai precisar de papel toalha, papel higiênico E uma folha A4, já vou explicar, vou nos falar sobre identidade, quem é você, qual a sua identidade O tema, você escolhe, amém? Já já vou explicar, só vou rodar a vinheta e já já estou voltando Se inscreve, dê seu like e não sai daí! Roda a vinheta! Bom pessoal, a dinâmica de hoje é super fácil e simples pra você dar aí na sua célula Não tem muito segredo, mas tem uma reflexão muito poderosa Essa dinâmica foi dada na célula aqui em Portugal, pela Cátia, na célula Mensageiros de Cristo Um grande abraço, Cátia, que Deus abençoe sua vida poderosamente E essa dinâmica tem uma reflexão muito grande, nós vamos falar neste momento E aí você vai falar, bom pessoal, nós temos aqui três tipos de papel Papel higiênico, o papel toalha e o papel ofício Eu quero que cada um de vocês escolha qual o tipo de papel vocês preferem E aí, como eu disse, essa dinâmica pode ser dada na célula presencial ou na célula online Você vai dar oportunidade pra todos da célula falarem qual desses papéis eles vão escolher, eles preferem E aí, você vai dar um tempo, o líder pode também fazer com que a célula seja mais descontraída Pode dar um tempo ali de descontração entre eles, principalmente quando chegar na vez do papel higiênico Porque eu acho que o papel higiênico vai ficar um pouco de lado, eles vão ter um certo preconceito Porque pra que a gente usa o papel higiênico, né? Mas ele tem uma grande utilidade, né, Bernardo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, faz eles descontrair, amém? E aí, em seguida, todos falaram, todos já escolheram o papel que eles preferem E aí você começa a dizer, você diz o seguinte, vou deixar aqui na descrição o que eu vou falar agora Pra ficar mais fácil pra você passar aí na sua célula Bom, dentre todos os papéis, o papel ofício, ele é o mais forte esse papel, né? Ele é mais resistente Aqui nesse papel, a gente faz grandes anotações, decisões, contratos Ele é um papel bem mais resistente do que esses outros papéis E ele tem uma importância muito grande Esse papel toalha, ele também é muito importante Porque ele tem o poder de sugar, né? Ele suga, quando a gente derrama algum líquido, algo A gente rapidinho pega o papel do toalha, passa E ele vai sugar aquele líquido, né? A gordura, enfim Ele tem o poder de sugar Venhamos ser assim nas nossas vidas Sugar todo aprendizado, né? Sugar tudo que é de bom, amém? O papel higiênico, ele já é mais frágil Já é delicado, ainda bem, né? Ainda bem que ele é frágil e delicado Imagina! Não ia dar muito certo, não é verdade? Bom, então, ele é frágil e delicado E nós também temos que ser assim na vida Temos que ser frágeis e delicados em certas situações Até mesmo os homens se fazem de durões, de fortes Mas quando tem uma gripezinha, passa por alguma dor, um resfriado Eles começam a ficar ali delicados, né? Sabemos disso Nós mulheres sabemos disso, não é verdade? Bom, e aí você vai ler com eles o que está escrito lá em Galatas 5, 22 e 23 Que diz o seguinte, vamos ler aqui comigo? Galatas 5, 22 e 23 Diz assim Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência A delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio E contra essas coisas não existe lei O que acabamos de ler neste momento? Acabamos de ler sobre o fruto do Espírito Santo Com que nós venhamos saber utilizar o fruto do Espírito Santo Com que venhamos pedir a Deus o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas Amém? Olha bem que interessante Ser forte e firme como o papel A4 Como essa folha eu fiz Com que venhamos ser fortes e firmes como essa folha Com que venhamos absorver a sabedoria como um papel toalha Com que venhamos, sabe? O que eu disse antes Saber absorver as coisas boas Com que venhamos saber absorver todas essas coisas nas nossas vidas No nosso dia a dia E o papel higiênico ser flexível e amável Com que venhamos ser flexível e amável Para saber decidir as coisas Para que as coisas se tornam menos difíceis, não é verdade? Então, colocando isso tudo num pacote só Com que venhamos saber usar o fruto do Espírito Santo Qual é a sua identidade? Eu te pergunto neste momento Quem você é? Todos esses papéis, todos os três são importantes Cada um com a sua função, né? E você? Qual a sua identidade? Será que você está sabendo? Será que nós estamos sabendo lidar com as situações do dia a dia? Como nós estamos sabendo, sabe? Viver as situações do dia a dia Porque como eu disse, as coisas não são fáceis, né? Mas com Cristo temos a certeza da vitória Com que venhamos saber realmente qual é a nossa identidade Usando o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas Dando testemunha e sendo referenciais Bom, então essa é a dinâmica Espero que você tenha gostado aí do fruto do meu coração Meu irmão, se não conhece o canal, agora já conhece Se inscreve, deixe seu like Compartilha Vamos sair levando a palavra de Deus através das dinâmicas E das muitas playlists que há aqui neste canal Então é isso Um grande beijo Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Xalão!